Se envolver no estilo diferente que prende e dá prazer Eu sei que logo sente e te faz enlouquecer Faço viver Vai passar mal Ter o seu amiz com o meu corpo sensual Minha boca quente vem Não tem igual Tá todo carente num pedido informal Vai passar mal Vai passar mal Ter o seu amiz com o meu corpo sensual Quer ter uma conta 100% upada no GTA V? Adquira agora mesmo com Amorim Mods Ou melhor, eu mais completo conta do GTA V Online Para todas as plataformas Contatos dele estão na descrição Vem balançar gente, verrochado e gostosinho, bora! Aquele abraço, galera, do site suamusica.com Meu parceiro Pablo Aquele abraço Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querocene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu algo Aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um motão De arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Afogando a saudade no querocene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largado às traças Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh A falta de você, bebida não ameniza Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 oh Tchau, tchau.